Estamos de volta para mais uma aula sobre o teorema chinês do resto. Numa aula anterior, nós resolvemos alguns problemas através de um algoritmo que, como eu disse, se fundamenta no teorema chinês do resto. O teorema chinês do resto é uma ferramenta que nos ajuda a resolver sistemas de congruência. Então, eu estou enunciando o teorema chinês do resto para você e ele diz que se você tem m1, m2, m3, mk inteiros positivos e se esses números forem primos entre si, 2 a 2, isso quer dizer que no meio desses k números, se eu escolho dois quaisquer, eles são primos entre si. Então, se isso acontece, o sistema de congruências tem solução única, módulo, um número que, na verdade, é o produto de todos os k números que estavam lá no início e que são primos entre si, 2 a 2. O algoritmo que nós utilizamos para resolver os problemas era desenvolvido da seguinte forma. Do lado de cada uma das equações, na verdade, do lado do sistema, nós criamos colunas. A primeira coluna a gente chamou de coluna A e nela nós escrevíamos os números que aparecem depois do sinal de congruência. Então, aqui nós colocávamos o A1, depois o A2, até, por último, o AK. Depois, na segunda coluna, nós calculamos números que nós batizamos de M. Esses números, na verdade, eram o resultado da multiplicação de números, daqueles números que estavam lá no início, de todos eles com exceção de 1, exatamente o que estivesse sendo usado naquela equação. Portanto, esse número aqui, que eu estou batizando agora de M1, é o produto de M2, M3, M4, M5, até o MK. O único que não vai estar aqui dentro é o M1. Então, de maneira análoga, quando você vir o M2, você já sabe que o único que não está naquele produto é o M2. Todos os outros estão. Então, o M2 será M1, M3, M4, M5, até o K. E assim por diante, até o último, que era o MK, que é o produto de todos aqueles que estão ali em cima, com exceção do MK. Depois, a gente calculou números numa terceira coluna, que eu chamei de M barra. Na verdade, o que a gente estava calculando aqui era a classe de equivalência de cada um desses números da coluna anterior, mas sempre respeitando o módulo da linha em que ele está. Então, esse cara aqui, o M1, barra, vai ser, na verdade, a classe de equivalência do M1, módulo M1, e assim por diante, até chegar no MK, barra, que é, na verdade, a classe de equivalência desse número aqui, o MK, módulo Mk. Na verdade, eu comentei na aula em que nós fizemos isso, que essa coluna só serve, na verdade, para te ajudar a calcular os números da próxima coluna. Os números da próxima coluna são, na verdade, as classes inversas desses que a gente obteve aqui. Ou seja, quem é que vai aparecer aqui? Aquele que multiplicado por M1, barra, dá um módulo M1, e assim por diante. Chegando lá no final, o MK, barra, menos 1, é aquele que multiplicado por MK, barra, dá um módulo Mk. Depois de calculados esses números em todas essas colunas, nós fazíamos a multiplicação entre todos os números A1, M1, e M1, barra, a menos 1. Fazia isso em todas as linhas. Esse daqui não era utilizado, porque, como eu falei, é só uma coluna auxiliar, e o produto disso gerava um número aqui. Em cada linha, eu ia produzindo um novo número. E, no final, todos esses números eram somados. E o resultado dessa soma era a nossa resposta, módulo M1, M2, M3, MK. O que o algoritmo está nos mostrando é que a solução do nosso sistema de congruências tem essa forma aqui, em que esse número é o produto obtido na primeira linha, esse número é o produto obtido na segunda linha, e assim por diante, até o produto obtido na última linha. E todos esses resultados estão sendo somados. Não esquecendo que M1, M2, M3, MK, maiúsculos, são compostos dessa forma. Para você lidar com isso com mais rapidez, lembra sempre que onde o índice aqui do M for 1, você tem todos os M, exceto o M1. Quando o índice aqui for 2, você tem todos os M, exceto o M2. E, aqui no último, que é o Mk, você tem todos os M, exceto o Mk, que você vê que nem aparece aqui. E aí, eu vou pegar esse modelo sugerido pelo meu algoritmo e vou testar no nosso sistema de congruências. Se funcionar, eu vou estar provando para você, vou estar mostrando para você que não só existe solução para o nosso sistema de congruências, como esta solução, de fato, tem esse formato. Então, vamos fazer isso agora. Não é muito difícil. Primeiro, eu vou pegar esse nosso resultado X aí e vou escrever esse nosso modelo, só que módulo M1. Eu vou escrever do lado de cá o módulo M1, porque eu não sei até onde eu vou escrevendo aqui. Então, módulo M1. Eu vou pegar lá o X e aí, como eu estou escrevendo módulo M1, a nossa igualdade vai virar uma congruência. Eu vou repetir essa primeira parcela aqui. Daqui a pouco, eu vou falar mais sobre ela. a M1, M1 barra menos 1. Agora, vamos para a segunda parcela, ainda pensando o módulo M1. Na segunda parcela, eu tenho o M2, só que dentro do M2, há o M1, que está aqui no módulo. Portanto, esta parcela é divisível por M1. Isso quer dizer que, na hora de escrever a congruência, essa parcela é congruente a zero, módulo M1. Então, eu não vou acrescentar nada aqui agora. Quando eu for para a terceira parcela, dentro da terceira parcela, eu vou ter o M3. Só que dentro do M3, tem o M1. Isso quer dizer que a terceira parcela é congruente a zero, também, módulo M1. E isso vai acontecer até a última parcela, porque quando você olha para o Mk, dentro do Mk, tem o M1. Então, significa que esse cara aqui é divisível por M1. Logo, isso é congruente a zero, módulo M1. Então, aquele modelo todo, quando a gente reescreveu o módulo M1, ficou desse tamanzinho aqui. Só que, como isso é uma congruência, eu vou tomar a liberdade de trocar este M1 pela sua classe de equivalência, M1. E aí, perceba uma coisa. Esse produto aqui, da classe de equivalência pela classe inversa, dá 1. portanto, isso tudo fica congruente. Aqui, faltou um A1, que eu estou ajeitando aqui. Então, isso tudo fica congruente a A1, que é justamente a primeira equação lá do nosso sistema. X congruente a A1 módulo M1. Então, o que eu mostrei foi que esse nosso modelo resolve a primeira equação do nosso sistema de congruências. Se você pegar esse número de novo aqui, essa expressão toda e resolver escrever, reescrevê-la, módulo M2, isso vai virar uma congruência. E aí, o que vai acontecer? Logo na primeira parcela, dentro do M1, eu tenho M2. Portanto, ele é divisível por M2. Isso quer dizer que a primeira parcela é congruente a zero, módulo M2. mas na segunda parcela, onde eu tenho o M2, o M2 não está lá. Então, ele vai ficar aqui sem se transformar em zero. Mas todos os outros vão conter o M2 e, consequentemente, serão congruentes a zero, módulo M2. E aí, vai acontecer algo similar com o que aconteceu na primeira equação. Só que, como isso é uma congruência, da mesma maneira, vou tomar a liberdade de trocar o M2 pela sua classe de equivalência, módulo M2. E aí, de novo, troquei o M2 pela sua classe de equivalência. E aí, de novo, esse produto aqui é o produto da classe de equivalência pela classe inversa. E isso vai dar 1. Portanto, esse troço todo aí fica congruente a A2, que é exatamente a segunda equação do nosso sistema de congruências. X é congruente a A2, módulo M2. Você vai repetindo isso para cada uma das equações. quando você chegar na última, isso vai acontecer outra vez. Você vai ter que reescrever aquilo lá, módulo Mk. Então, o que vai acontecer? Como todos esses M maiúsculos aqui contêm o Mk, exceto o Mk, todo mundo que vem antes vai ficando congruente a zero e o único que vai restar é o Ak, Mk, Mk barra menos 1. Que aí, de novo, eu vou trocar o Mk pela sua classe de equivalência módulo Mk. Aí, isso vai ficar Mk barra, Ak vezes Mk barra, vezes Mk barra menos 1. Está feita a troca. E, de novo, eu tenho um produto que dá 1. e isso fica congruente ao Ak. Portanto, esse modelo que eu propus aqui resolveu todas as K equações do nosso sistema de congruências, nosso sistema original lá com essas K congruências. O que a gente acabou de fazer na parte anterior foi mostrar que o nosso sistema de congruências tem solução. De quebra, a gente mostrou que essa solução tem aquele formato que foi proposto. O que a gente vai fazer agora, na segunda parte, é mostrar que essa solução é única módulo M1, M2, M3, Mk. E a maneira de se fazer isso, a maneira tradicional, nós já temos uma solução que nós batizamos de X. Então, a forma tradicional de se fazer isso é imaginar que exista uma outra solução diferente daquela que nós temos e aí a gente vai chegar num absurdo que é mostrar que as duas são a mesma solução. Só deixar claro aqui que quando eu imaginar uma solução diferente da que eu tenho, eu quero dizer que essas duas soluções não são congruentes. Então, eu tenho uma solução X, a gente já viu que ela serve, e eu vou imaginar que exista uma solução Y que não é congruente a X. bom, mas como Y é a solução do nosso sistema, ela em particular vai ser a solução da primeira equação. Então, eu posso escrever que o Y é congruente ao A1 módulo M1. Só que o X também é a solução do sistema e em particular solução da primeira equação. Então, eu posso escrever que o X é congruente ao A1 também módulo M1. E se eu subtraio uma da outra, eu obtenho Y menos X congruente a zero módulo M1. Isso quer dizer que M1 divide Y menos X. Se eu repetir esse argumento nas outras equações, eu vou chegar Y congruente a 2 módulo M2, X congruente a 2 módulo M2. E a conclusão que eu vou chegar aqui pelo mesmo caminho é que o M2 divide Y menos X e que o M3 divide Y menos X e assim por diante até a última equação que vai me permitir concluir que o Mk divide Y menos X. E é nesse momento que a hipótese de que esses números são primos entre si 2 a 2 vai ter o seu papel fundamental. Porque, graças a essa hipótese, eu posso afirmar que o produto de todos eles, M1, M2, até Mk, divide Y menos X. Bom, isso quer dizer que Y menos X é congruente a zero módulo M1, M2, Mk. Portanto, eu acabo de concluir que Y e X são congruentes módulo M1, M2, Mk. Bom, mas isso é o absurdo que eu estava esperando encontrar, né? Porque a nossa hipótese é que eles não eram congruentes. Portanto, isso mostra que, de fato, essa solução é única módulo M1, M2, Mk.